Só para as meninas Só para as meninas Socializa e me faz delirar Chama os amiguinhos e vem logo pra cá CentralArrochadeira.net Tá gostoso? Bota no paredão Só para as meninas Que sabe como faz Hipna dá um olhadinho e vai E joga só para as meninas Que sabe como faz Hipna dá um olhadinho e vai Hipna dá um olhadinho e vai Tô devagar, sensualiza e me faz delirar Tô devagar, sensualiza e me faz delirar Tô devagar, sensualiza e me faz delirar Chama os amiguinhos e vem logo pra cá Tô devagar, sensualiza e me faz delirar Tô devagar, sensualiza e me faz delirar Tô devagar, sensualiza e me faz delirar Chama os amiguinhos e vem logo pra cá Baile de princesa, viu? Chama os amiguinhos e vem pro baile, vem Baby, go!